Vou pegar outras perguntinhas aqui, Vitor, que a gente recebeu na nossa inbox. Você tem representação em outro país, não tem? Sim, eu tenho dois agentes, eu tenho um nos Estados Unidos e um na Holanda, cada um com o seu mercado específico. A pessoa perguntou qual que é o melhor país para conseguir representação internacional? Acho que nem tem o melhor, mas onde mais tem agentes é na Inglaterra e nos Estados Unidos. Eles têm uma cultura de agentes, de ilustração. Os clientes procuram agentes lá, nesses mercados. A Holanda, a França tem bastante também, mas principalmente a Inglaterra e os Estados Unidos mesmo. Acho que até eles são os maiores mercados de ilustração. É por isso que a gente tem mais agentes nesses países. E é difícil esse approach com eles? Como é que foi essa sua entrada? Hoje eu estou com dois, mas eu tive um outro agente antes, que eu consegui em 2015. Eu mandei para uns 100 e-mails, mais ou menos. Eu coloquei lá no Google Illustration Agency e apareceu tudo. Eu fui abrindo várias abas e fui mandando, portfólio, portfólio, portfólio. Eu acho que uns cinco me responderam. Um até falou para mim assim, legal, obrigado, mas a gente só trabalha com ilustrador de alta qualidade. Foi um tapa na cara, assim. E teve uma que estava astounding, que ela estava começando. Aquela agente estava começando na época e falaram, ó, Vitor, legal. A gente está com alguns ilustradores, mas nenhum no teu estilo ainda. Então, vamos fazer. Eu comecei com eles e era de ilustração infantil. Eu não fazia ilustração infantil, né? Até teve uma coisa curiosa que eu queria publicidade. E como eu peguei aquele agente, começou a vir trabalhos de ilustração infantil. O meu trabalho se infantilizou. E aí, depois, eu quis largar um pouco essa parte de literatura, né? E eu tive que deixar um pouco mais adulto o meu traço, né? Ele tem uma pegada infantil ainda, sim. Mas, assim, eu tive que deixar menos infantil para conseguir voltar a ter os clientes de outros mercados. E daí, depois, eu fugi do assunto, né? Do agente. Aí, depois, quando eu quis sair do mercado de ilustração infantil, eu falei para a minha agência lá que eu não queria mais, né? E daí, uma mulher lá que era agente nessa agência foi para a outra. Aí, ela falou para mim, assim, elas se conversaram, né? Falaram assim, ah, Vitor, fiquei sabendo que você quer mudar. Você não quer mais literatura, quer publicidade. A gente trabalha com publicidade e editorial, né? Quer vir para a gente? Ele disse, sim. Uma agência que eu estou hoje, que é a Artistic. Aí, eu fechei com eles. E daí, depois, ano passado, a Create, que é uma outra agência, me convidou. Eles acharam meu trabalho no Behance e me convidaram para trabalhar só com publicidade. Aí, eu tive que conversar com meu outro agente. Falei assim, ó, então, eu vou ficar com vocês só com editorial. E com a Create, eu vou ficar só com publicidade. Então, assim, eles atuam globalmente, menos Brasil, né? Globalmente, menos Brasil. Mas um só em editorial e o outro só em publicidade. Ah, legal. E aí, tchau.